e hoje é dia de lavar o cabelo terceiro day after como está esse cabelo gente nossa que Mosqueira nossa a soltou que isso olha as pontas lisos seco oleosidade na raiz e agora que máscara que eu vou usar pra restaurar esses fios hidratar já sei, eu tenho um produtinho ótimo pra isso Scala Expert bomba de vitaminas SOS que auxilia no crescimento e dá força e brilho aos cabelos, vamos lá comigo gente reconstruir esses cabelos Música 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 E aí gente, olha o resultado final do meu cabelo os cachos ficou bem definido bem hidratado os fios recuperados as cutículas foram seladas vocês viram no começo do vídeo que eu não conseguia nem tirar o cabelo de tão embuchado que tava de seco opaco, sem vida e eu recomendo pra vocês esse botão da Scala que ele é ótimo no cronograma capilar na reconstrução é ótimo pra você usar ele porque ele restaura o seu cabelo e aqui ele promete 3 minutos de ação eu deixei uns 20 minutos e já deu um bom resultado e se você quer uma resenha uma resenha bem detalhada desse produto eu posso estar fazendo o vídeo comentando dele ele não é a primeira vez que eu uso e eu posso falar pra vocês se ele realmente auxilia no crescimento se meu cabelo cresceu e se ele realmente é bom pra outras funções tá bom? mas para reconstrução ele é show eu recomendo pra vocês e ele tem um preço bem acessível eu paguei nesse aqui na minha região onde eu moro na zona leste de São Paulo 4,99 nesses mercados grandes atacadistas eu comprei no atacadão por 4,99 muito barato e olha gente vale a pena olha o resultado escala me patrocina escala me patrocina por favor olha eu gosto muito dos produtos da escala e esse é o vídeo de hoje se você gosta desse tipo de vídeo comenta aqui embaixo se você quer saber como que eu faço pra poder deixar esses cachos definidos meu cabelo é ondulado tipo 2A 2B e se você quiser saber os meus produtinhos que eu uso a forma que eu finalizo ele como eu chego nessa definição é só você comentar aqui embaixo compartilhar aí pras suas amigas que tem o cabelo ondulado você que tem cabelo liso crespo não importa você pode também fazer essa hidratação reconstrutora com escala tá bom? beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau